Eles duvidaram de mim, dizendo que eu não consegui o que eu fiz Então, meu mano, não tem como te dizer que eu também sou um niga infeliz Enquanto falas, eu tô a fazer, e a mão niga também não consigo dormir E o meu disse, tamo, então todos no raço aqui, meu amor, tamo todos a polis Eu, quero tá no meu melhor, quero dizer pra minha conta que já passamos aquela fase do pior Eu, quero tá no meu melhor, quero dizer pra minha conta que já passamos aquela fase do pior E se for pra fazer, e se for pra eu vencer, e niga tu estás a ver, depois não diz que não vês Mano, eu só faço aquilo que eu acho que é melhor, pra mim não importa o que eles falam Dizem que são 12 mon na frente, mas na back eles todos tinham magalão Depois vão dizer que é sorte, mas é talento e trabalho, a fama não é nada E se for win, exista a mentira, e se é merito para todos, moe brother Mano, eu só faço aquilo que eu acho que é melhor, pra mim não importa o que tu pensas ou mais de mim My bitches my money por mojiz, não importa o que eu disse, o importante é ser meu bitch Eu, quero tá no meu melhor Quero dizer pra minha cota que já passou, mas que ela faz do pior Eu, quero tá no meu melhor Quero dizer pra minha cota que já passou, mas que ela faz do pior Papa, papa, o teu filho quer grana Grana, não tem só em fama, fama, que isso não muda nada Nada, então mama, mama, tem os meus pés na estrada Estrada, não tem só em fama, fama, que isso não muda nada Nada, eu tô seguro, tô dando duro Mano, eu planejo um futuro melhor que mundos Brilhando escuro, mano, sair do casulo Mano, eu só faço aquilo que eu penso que pode ser o melhor Para a minha family, para o meu juiz Não prega sempre a falar de mim Porque mano, eu só penso em ser feliz Eu, quero tá no meu melhor Quero dizer pra minha cota que já passou, mas que ela faz do pior Eu, quero tá no meu melhor Quero dizer pra minha cota que já passou, mas que ela faz do pior Eu, quero tá no meu melhor Quero dizer pra minha cota que já passou, mas que ela faz do pior Eu quero dar no meu melhor Quero dizer na minha conta que já faça mais que ela faz o pior